Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Calma aí, deixa eu ver que o meu som não tá bom, calma aí. Vi que tô transmitindo pelo som errado. Não era pra vocês estarem me ouvindo. Um momentinho só, por favor, me digam aí se estão me ouvindo melhor agora, tá? Porque eu vou mudar aqui pra uma fonte de som melhor. Vejam se melhorou aí. Pessoal, alô, alô. Tá bom o som? Por favor, botam um comentário aí se estão me ouvindo, como é que estão as coisas, tá bom? Boa noite, Ana Menezes. Boa noite, senhor deputado. Digam se estão ouvindo bem, por favor, que eu mudei aqui minha fonte de som. Estava na fonte errada. Enquanto isso, por favor, peço a vocês que distribuam o link da transmissão pro máximo de pessoas que vocês conseguirem, tá? Então, se você puder transmitir, copiar pras pessoas, se vocês puderem mandar pra o máximo de pessoas possível, eu agradeço. Enquanto eu falo com vocês, tô mandando aqui pro meu grupo de formação, pra que as pessoas tenham acesso a essa aula de hoje, tá bom? Se vocês puderem fazer a mesma coisa, eu agradeço. Bom, pessoal, meu nome é Robson. Olá, Jonas, dá pra ouvir bem? Me diga aí se o som tá bom, que eu mudei aqui minha fonte de microfone. Diga aí se tá bom, Jonas, por favor. Tá bom, Jonas. Bom, enquanto eu não sei ainda, eu peço a vocês que comentem na... Obrigado, Jonas, valeu. Então, pessoal, é o seguinte. Meu nome é Robson Oliveira e eu tô aqui pra falar pra vocês sobre formação humana, tá? Então, mandei aqui pro meu grupo, estou de fato só mais um grupinho, um momentinho só. Eu fui convidado pelo deputado Márcio Galberto pra falar de formação humana. Eu tenho a honra de suceder o Aurélio, que é um amigo que a igreja me deu, que a vida me deu. O Aurélio falou sobre militância política. E na última aula, ele acabou falando lá a importância, mostrando a importância da formação humana na luta pela... Deixa o nome aqui só. Na luta pela transformação da sociedade. Na luta pela... Pronto. Só tava mudando aqui pra um lugar. Tá bom? Pra ver como é que vocês estão aí. Beleza, pessoal? Então, hoje vamos falar sobre hábitos e virtudes. Veja, eu quero, antes de falar sobre isso, eu quero ambientar vocês, tá? Na primeira aula, falamos sobre as condições necessárias pra filosofia política. Qual é o caminho, qual o fundamento da filosofia política? Há um erro, um erro comum, um erro, infelizmente, um erro ordinário de tratar as questões políticas como se fossem as questões mais importantes. Infelizmente, esse é um erro, mas um erro que as pessoas cometem ainda hoje. As pessoas acreditam que a transformação que nós esperamos virá de uma fábrica de computadores ou de uma emenda parlamentar. O nosso querido Aurélio disse que isso não vai acontecer, ele avisou isso a nós. E eu tô aqui pra isso. Então, o caminho é o caminho da transformação pessoal. Mas esse caminho não é um caminho simples. Não é um caminho intuitivo. Não é que você acorda, ah, eu tenho que me transformar. E vai agindo assim e vai transformando. Isso assim não é assim que acontece. É muito mais complexo do que parece. Então, na segunda aula, falávamos sobre a constituição do ato humano. O que é o ato humano? Quais elementos que o compõem? Perdão, aqui tá tapetando aqui. Quais elementos que o compõem? E quais são os critérios de moralidade? Veja, não é possível. De outra forma, é impossível. Parece o mesmo, né? Mas é impossível que alguém queira transformar o mundo à sua volta se não sabe nem o que é certo e o que é errado. É simplesmente impossível. Porque vai agir pra transformar o mundo, mas vai acabar reificando, retomando as suas questões. Isso não pode ser feito. Então, junto com os atos humanos, falamos na última semana, falamos de critérios de moralidade. Então, vamos lá. O tema de hoje. O tema de hoje é hábitos e virtudes. Estamos caminhando para aquilo que nós prometemos a vocês. Oferecer formação de qualidade. Oferecer formação profunda. Vamos falar de assuntos aqui que vocês não veem em muitos lugares por aí, não. Vamos falar aqui de coisas importantes. Então, se você puder depois deixar aqui seu like no vídeo do canal, se puder deixar a sua pergunta, eu vou ficar muito feliz. Terminamos o último encontro na semana passada. Você pode ver aqui no histórico do canal, a última parte da live foi sobre lei. E nós dizíamos que a lei não é contra a liberdade. Mostramos para vocês o que é liberdade fundamental, o que é liberdade de escolha ou livre-arbítrio, liberdade de eleição, liberdade moral, liberdade política. Na última aula, falamos disso. E vimos que, apesar do homem ser livre, apesar do homem ter a potência ou a faculdade da liberdade, isso não faz com que o homem seja naturalmente reagente à lei. Nós vimos aqui muitas leis. Boa noite, Matheus. Obrigado pela presença. Se você puder ajudar a divulgar o link aí, eu fico muito feliz. Apesar de o homem ter a liberdade fundamental, que é a capacidade de empenhar-se em favor do bem humano, anotem essas definições. Liberdade fundamental é a potência humana de trabalhar em favor do bem humano ou do bem próprio, já que é o homem que age. Isso é liberdade. Apesar do homem ser livre fundamentalmente, isso não é um argumento contra o uso de leis. Obrigado, Matheus. Não é antagônico ao uso de leis. Nós vivemos muito isso. Não, não. Eu sou livre. Então, nenhuma lei, nenhuma obrigação me cabe. Eu sou livre para fazer qualquer coisa. Terminamos a última aula com essa questão da lei. Mostrando que, sim, leis são favoráveis à liberdade. Mostrando isso. Veja, é o contrário do que pensam, do que defendem. O fato de haver regras, o fato da vida exigir leis, isso não impede, isso não é incompatível com a existência de regras. As regras, pelo contrário, estão a favor do indivíduo. Pensem um pouquinho. Só quero tomar a última aula. Aquele que está em viagem e quer chegar no ponto final, no seu destino, ele tem algumas opções, mas duas são muito claras. Interessa a nós compará-las aqui. Ele pode, durante o seu trajeto, ultrapassar ou fazer pouco de todas as regras de trânsito. Ele pode, essa pessoa, pode ignorar os limites de velocidade, pode ignorar os cruzamentos, pode fazer de conta que não existe acostamento e viajar pelo acostamento. Ou ele pode fazer o mesmo trajeto seguindo todas as regras de trânsito. com o cuidado que deve ser tido nesses momentos. A pergunta que se faz é quem age melhor? Quem age mais livremente? O que desfaz das regras? O que ignora as regras? O que faz pouco das regras? Ou aquele que segue as regras? Obviamente, obviamente, o mais prudente, o mais humano é agir de acordo com as regras para chegar até o ponto final, que é o destino da viagem. Aqueles que vão pelo acostamento, vão por atalhos sem asfalto, que não ligam para os cruzamentos, essas pessoas podem até ir mais rápido, mas nada garante que vão chegar no destino. E mais, podem provocar acidentes que vão colocar em risco a própria vida. Boa noite, Fábio. Bem-vindo. Então, essa é uma analogia interessante. As regras de trânsito não estão contra a viagem. As regras de trânsito não atrapalham a viagem. As regras de trânsito favorecem o viajante. São as leis da natureza, as leis morais, as leis eclesiastes, as leis em geral, não estão contra o indivíduo. Estão a favor do indivíduo. Então, terminamos a aula assim. Eu quero retomar daqui hoje. Nosso tema é hábitos e virtudes. Bem-vindos a todos vocês que estão aí, por favor. Deixe a sua pergunta para eu poder ajudar. Tá bom? Pessoal, há um ditado que poucas pessoas sabem que ele é filosófico. A primeira vez que eu ouvi esse ditado saiu da boca de um filósofo existencialista francês chamado Jean-Paul Sartre. Foi a primeira vez que eu li. esse ditado dizia assim A minha liberdade termina quando começa a do amigo, começa a do próximo. Essa frase é muito bonitinha, é muito fofinha. Tem gente que coloca no Instagram dando uma de intelectual. Mas essa frase ainda está errada, filosoficamente falando. Para aqueles que seguem a filosofia realista, para aqueles que seguem a filosofia que afirma que o real prepondera sobre a minha opinião, para aqueles que afirmam que o real prepondera sobre a minha sobre a minha sobre a minha minhas vontades, vocês estão me ouvindo? Eu desliguei aqui. Tá. Para aqueles que acreditam que o mundo lá fora prepondera sobre a minha sobre a minha vontade, então essa frase não faz nenhum sentido. Essa frase é um erro. tá? Deixa eu pegar uma coisa aqui. Essa frase é um erro. Por que é um erro? Atenção, por favor. Peço que vocês que estão aí tenham atenção no que eu vou dizer. Qual é o erro de Sartre nesse ponto? O erro sartreano é achar é achar que a liberdade é um muro que me impede de relacionar com o outro. Nessa frase, a minha liberdade termina quando começa do outro. A minha liberdade ela ela tem um limite que é extrínseco. essa frase me empurra contra o meu irmão. Entende o que ela vai dizer? Se a minha liberdade termina quando começa o outro, eu vou passar dia e noite tentando chegar a cerca desse outro para mais para lá. na perspectiva sartreana na perspectiva existencialista por favor me ouçam vocês aí que são políticos ou que trabalham com política na perspectiva sartreana a liberdade é limitada apenas extrínsecamente é o outro que impõe limite para a minha liberdade só que não é isso não filhão. Preste atenção no que eu vou dizer Matheus, Fábio, Jonas, Márcio, deputado, se duas pessoas chegarem a um acordo a um acordo e uma delas quiser ser escrava da outra por acordo não por violência esse acordo é desumano mas são livres mas não há violência um cedeu a sua liberdade para o outro sim mas ali aquela ação é desumana e por que? porque a liberdade embora nesse caso não haja violência os dois estejam de acordo quer dizer ninguém feriu violentamente a vontade de ninguém a vontade a natureza humana não permite que alguém seja escravo do outro por benefícios materiais de outra forma é indigno que um homem é indigno que um homem mesmo mesmo a partir de um acordo firmado entre duas pessoas livres seja escrava uma da outra ele pode ser amiga ela pode ser mais que uma escrava pode ser irmã mas não pode ceder a sua liberdade os seus direitos a sua dignidade a outras pessoas então a liberdade a liberdade não é de forma alguma um limite para o uso de leis a lei moral especificamente a lei humana perdão a lei natural ela é princípio das ações humanas e aí vocês já estamos chegando chegando aqui perto do nosso nosso tema o tema de hoje hábitos e virtudes de onde eu tiro ou de onde as virtudes nascem tá de onde as virtudes nascem quais são as fontes é naturais e aqui eu vou tentar ser o mais objetivo possível tá o mais filosófico possível quer dizer eu quero atender a todos os que vão passar pela live hoje ou qualquer dia então eu não vou dizer aqui apenas para os cristãos porque se me perguntam qual é a fonte da moral eu posso dizer a fonte da moral são os mandamentos ocorre que eu não posso dizer isso porque o deputado Márcio Roberto a dona Dora boa noite dona Dora bem vindo a você o Fábio Capelari o Mateus o Jonas podem não ser cristãos então eu não posso dizer que a única o único critério o único critério para a para natureza para a prática do bem sejam os mandamentos porque aí eu excluo de modo absoluto aqueles que não tem a fé cristã então tem que ser outra a fonte das virtudes o que me diz por exemplo aqui estou no tema das virtudes tá o que me diz por exemplo que a que a gula é um defeito e que a continência ou que o jejum é uma virtude não é porque alguém disse não pode ser isso porque se diz que a prudência é uma virtude e uma tolice e a tolice é um vício não pode ser porque alguém disse daí entendam a minha introdução a lei é a lei que vai dizer se aquela ação é uma ação boa portanto virtuosa ou se é uma ação ação má e portanto viciada vou mudar o exemplo vou voltar para a analogia a analogia que estava aprendendo mais cedo se você daqui por favor inscreva-se no canal do Márcio Roberto dá um like aqui no vídeo tá inscreva-se no canal do Márcio do deputado Márcio dá um like no vídeo porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas tá vamos dar a pergunta para ficar mais fácil vamos fazer a analogia o que diz para mim que aquele que está viajando está agindo de forma correta ou de forma incorreta o que diz para mim se aquele motorista está agindo de forma responsável ou irresponsável se ele está ou não está agindo contra a própria vida ou se ele está ou não está violando leis que vão colocar a sua vida em risco é assim que eu vou dizer não é outro modo então as virtudes nascem do uso da natureza que vai dizer olha essa ação aqui embora você goste não é uma ação conveniente com a sua natureza o que acontece o que acontecerá se um indivíduo seja ele qual for é ficar durante muito tempo durante é durante toda todo dia bebendo no bar o que acontecerá é óbvio acontecerá que essa pessoa ficará bêbada e as consequências da sua ação virão quais consequências principalmente virá a a falta de consciência se ele for um homem normal ele vai trabalhar no dia seguinte pode ser que ele falte o trabalho ou trabalhe mal então veja esses atos que nascem do excesso da bebida dirá para aquele que está estudando olha então nesse caso aqui o excesso de bebida não é uma ação boa para o ser humano é uma ação que é uma ação perniciosa portanto essas ações que são boas que constroem a natureza humana chamam-las virtudes aquelas ações que não que não concordam com o bem humano que atrapalham o desenvolvimento das pessoas chamam-las vícios veja em nenhum momento eu fiz referência a outra pessoa entende aqui é prudência fortaleza justiça honra coragem estudiosidade sei lá religiosidade ou ou laboriosidade são virtudes que não dependem do outro não é um acordo que nós chegamos não é um acordo é a própria natureza que diz olha se você beber demais você vai você vai tornar-se uma pessoa menos humana se você comer demais no limite de tornar a busca do alimento não só uma busca de referências mas uma busca de mero mero gozo mero gozo isso vai gerar em você o vício da gula isso é desumano isso é desumano pessoal tá me vendo bem aí que eu fechei a porta aqui dá pra ouvir bem eu tô muito alto agora por favor deixa eu não comentar aí é desumano então é a natureza quem dirá pra mim se eu estou ou não estou de acordo com o fim da natureza humana o fim esse que não é que não é a mera não é a mera relação extrínseca entre dois indivíduos como o João Sartre fala a minha liberdade termina quando começa do outro essa relação é muito pouca porque eu sozinho sem ninguém à minha volta tenho coisas a fazer obrigado Jonas tenho coisas a fazer pra me tornar um melhor entenda o que eu vou dizer por favor vocês que aí estão me ouvindo na perspectiva de Sartre obrigado Dora Dora na perspectiva de Sartre liberdade a liberdade é bem usada quando o que eu faço não rela não atrapalha a vida do outro atenção Jonas para isso para Sartre é o homem livre o homem que na sua ação não se deixa não atrapalha a vida alheia vou mudar agora tá lógica vou mudar a perspectiva então na perspectiva de Sartre o que eu faço no meu biombo o que eu faço no meu metro quadrado o que eu faço no segredo do meu banheiro não importa nada a ninguém entenderam como Sartre sabe nada de humanidade alguém pode ser um excelente cidadão e um pulha um canalha entendem como entenderam agora como a vida pública a vida política é muito mais do que conseguir votos e representar um grupo lá na Câmara de Deputados ou na Câmara de Vereadores como senhores como teremos políticos decentes na vida pública se são canalhas na vida privada como poderemos ter esperança de pessoas justas lá na vida pública se são injustos profundamente injustos na vida privada não me venha com com princípio Sartreano não não é a justiça só quando incomoda o outro não filhão olha eu tenho uma eu sou bom frasista eu acho que sou um bom frasista e há muito tempo eu criei uma frase que eu acho bastante impactante veja quem é capaz quem é capaz de violar princípios transcendentes por que razão respeitaria princípios imanentes de outra forma quem é capaz de fazer pouco com as leis da moral por que razão respeitaria contratos jurídicos a moral é mais importante que a lei de outra forma quem é pilantra na vida privada por que razão ou até quando vai fingir que é honesto na vida pública entendem está claro para você por que que nossos políticos devem ser pessoas boas eu diria mais pessoas mais que boas os políticos deviam ser pessoas que nós ao olharmos dizemos esse aqui é um exemplar de homem esse aqui é um exemplar de mulher assim para mostrar ele é tão ele é tão ele é tão honesto que só podia ser deputado essa deveria ser o nosso critério robson você está em que mundo olha é que eu sou eu sou um cara um pouco privilegiado assim eu trabalho em lugares que estão vamos chamar assim eu acho que estão mesmo as melhores pessoas da cidade do rio de Niterói são candidatos ao sacerdócio então pessoas generosas honestas bem-humoradas isso me deixou mal acostumado mas o fato é que aqueles que se candidatam a governar aqueles que se candidatam a cuidar do bem comum devem ser pessoas que na sua vida privada tem uma uma conduta conveniente ou coerente com aquilo que eles pretendem para os outros isso é óbvio isso é óbvio por isso que as virtudes são forças são forças interiores que nós vamos criando para que no treino cotidiano eu consiga ser um homem melhor lá fora é óbvio que deve ser assim como é que você vai eleger para um membro do executivo ou pro legislativo um homem cuja vida não dá sinais de virtudes supondo aqui é claro que você está pensando no bem da cidade não no bem da sua família agora só pode ser assim porque senão não estava aqui né se se o deputado Márcio Roberto não pensasse assim não me incomodaria para falar isso para vocês porque eu diria isso do mesmo modo que eu digo para vocês na casa do Márcio Roberto eu espero que ele seja um homem que honre a sua função pública porque é assim que deve ser ah mas não é possível que seja assim tem que ser assim entre nós conservadores tem que ser assim porque nós não nós não separamos a vida pública da vida privada nós não separamos vida pública da vida privada tá certo então na construção da vida pública é necessário que haja uma vida privada que sustente esse esse trabalho que é o trabalho de governar ou de legislar como fazer isso é a nossa nossa meta de hoje dar algumas dicas tá não são muitas não mas algumas Dora Neide olá Dora deveriam ser exemplos para a humanidade para servir um modelo positivo e não negativo exato Dora esses deveriam ser os exemplos que nós devíamos seguir Thomas Moros ou Thomas More como quiser devia ser o exemplo dos políticos alguém que tinha princípios tão tão fortes que foram capazes de mudar a história da Inglaterra de fato ele perdeu a cabeça por isso mas muitas pessoas seguiram o que ele disse a gente a gente não valoriza tanto a gente só valoriza o São Thomas Moros e São John Fisher que foram os dois que morreram no mesmo dia ou próximos mas muitos outros ingleses deram a vida naquele naquela crise em Inglaterra do século do século 16 né muitos graças ao testemunho de Thomas Moros então é disso que se trata aqui ser um homem de público é ser um homem que pretende ter algumas virtudes e as virtudes são forças que fazem com que nós nos formemos pessoas melhores pessoas melhores tá e agora vou falar um pouco das virtudes um momentinho só Ana Menezes olá Ana vivemos um tempo de falsas virtudes borrou Ana políticos honestos como deputado Galberto precisam de todo nosso apoio pois só assim podemos ter um futuro melhor Ana você trouxe uma assunto interessante tá acabando a água aqui calma aí nós vivemos um momento em que as pessoas elas adoram ter uma vida de aparência alguém falou isso recentemente né sinalizar a virtude no fundo não é virtude nenhuma são falsas virtudes é certa vez eu tava aqui na minha cidade eu moro em Interói e vi um monte de gente na praia assim catando catando papelão na praia sabe tomando camisa de ong camisa branca pegando plástico e assim faça a sua parte as minhas pessoas saindo ali depois vão lá no morro fumar maconha comprar maconha cocaína esse é o nosso tempo entendeu nosso tempo se preocupa com o plástico na praia e fica feliz fica fica satisfeito fiz minha parte sai da praia compra cocaína arrebenta a cabeça dos outros lá entendeu eu chamo de virtudes inúteis virtudes inúteis na verdade não são virtudes as pessoas acham que não são virtudes não é virtude nenhuma isso mas nós vivemos nesse momento porque é mais fácil é muito mais fácil sair de casa às 10 da manhã botar uma blusa branca botar uma cenarinha andar na praia pegar uns plásticos botar um saco tirar foto botar na rede social e depois usar cocaína do que acabar de fato com o vício da cocaína então como eu não estou disposto eu faço esse tipo de virtude inútil entendeu salvar um beagle numa fazenda isso é muito mole fazer isso quero ver é ser constante na oração querer negar negar propina isso que é difícil entende vamos lá falar um pouquinho sobre virtudes hoje tá obrigado pela lembrança viu Ana bom na suma aqui na suma tem lógica quanto mais fala das virtudes humanas eu não vou me alongar muito pra vocês não mas são dois grupos de virtudes anotem aí as virtudes chamadas virtudes adquiridas e as virtudes chamadas virtudes infusas tá adquiridas e infusas deixa eu ver qual página tá aqui na suma teológica se você depois quiser basta procurar tá virtudes adquiridas virtudes infusas e eu acho que não tá no número 4 hein deixa eu ver se eu tô se eu estou maluco não tá aqui não que são as paixões da aula os atos humanos e as paixões tá mas deve tá num outro mas não importa eu sei bem isso tá as virtudes adquiridas são aquelas que pro nosso pra nossa natureza precisam ser aquela que por nós por nossa natureza precisam ser buscadas não caem do alto atenção eu lembro que o o goleiro falou ó rober você vai dar dicas sim vou dar dicas tá o goleiro não salvo ninguém não eu vou explicar agora por quê ninguém absolutamente ninguém pode fazer com que você seja uma pessoa melhor se você não quiser então as virtudes adquiridas elas são adquiridas filhão precisa de esforço ah rober senão eu sou muito religiosa eu rezo o terço todo dia eu vou a missa todo dia eu faço jejum abstrato eu uso silício aqui o silício tá aqui a marca na gordurinha tá aqui meu bem virtudes infusas quem dá é Deus virtudes adquiridas se o homem não fizer nada Deus não dá esse é um grande erro eu já disse a vocês uma coisa eu vou repetir eu trabalho em seminários eu ajudo a formar sacerdote e vez em quando aparece um cara assim um cara da renovação carismática ele acha que se ele rezar com muita 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 força chegará nele o dom da sabedoria não o dom peraão o dom da inteligência vai aprender vai aprender uma filosofia vai ficar mais inteligente não, não vai se ele não tiver a virtude da estudiosidade que é uma virtude humana ele não vai ficar mais inteligente ele pode ficar mais sábio sábio ele pode ficar sabedoria é um dom do espiritual é uma virtude infusa inteligência não ele tem que ser estudioso pra entender a matéria de outra forma fica mais fácil é o mesmo aluno reza, 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 reza reza, reza, reza pra ser pra ser é pra emagrecer rezou à toa porque a virtude da do jejum é uma virtude humana precisa ser por nós treinada não vem do alto não não, Dora virtude adquirida não é uma graça não é adquirida a virtude infusa que é uma graça exatamente o contrário a virtude infusa fé esperança e caridade essas são infusas são dadas do alto e são inerecidas nós não merecemos a fé nem a esperança nem a caridade agora as adquiridas são esforço nosso sim, sem nosso esforço não tem jeito não ó, vamos lá vou imaginar aqui tá, vou falar das quatro virtudes mais conhecidas chamadas de virtudes cardiais tá são as quatro virtudes mais conhecidas com relação às virtudes infusas às virtudes adquiridas perdão adquiridas então são cardiais porque elas elas geram elas perdão elas produzem o giro né como como a é não é maçaneta não como fugiu agora o nome da parada lá da porta bom elas elas fazem girar em torno de si outras virtudes menores fugiu agora a ferramenta tá bom mas é aquela ferramenta que prende a porta na parede né faz aquela coisa rodar assim né bom é quais são elas virtudes cardeal da prudência da temperança da fortaleza da justiça atenção essas são essas são virtudes cardiais portanto em torno a elas giram uma infinidade de outras virtudes por exemplo acabei de falar estudiosidade é uma virtude menor mas não existe prudente sem estudiosidade tá certo a virtude por exemplo a virtude da fortaleza que é uma grande virtude cardeal uma virtude em torno da qual giram enormes multidões de virtudes menores a virtude da fortaleza ela tem como filha a virtude da constância ora então se eu não sou constante na minha vida eu não tenho fortaleza vocês entenderam aqui eu dá até medo porque lá no lá no no na aula da Aurélia falou assim o professor Robson vai dar pra fazer mais dicas é dicas tá novamente por quê porque isso não depende de mim depende mais de você aliás depende muito mais de você eu diria depende só de você tá que as coisas mudam na sua vida não depende de mim não então lá prudência prudência fortaleza temperança e justiça tá qual a mais importante das virtudes anotem anotem eu estava num lugar nesse final de semana com amigos e tinha lá um maçom e ele disse a virtude mais importante é da justiça eu não briguei com ele porque não se briga com maçom né não se briga com não se briga mas tá erradíssimo a tradição ética a tradição filosófica diz e fala de novo e fala mais uma vez e retoma das quatro virtudes cardiais anotem a mais importância é a prudência a mais importante é a prudência é a prudência que comanda as outras três isso dona Dora prudência prudência é a mais importante das três das quatro virtudes cardiais das virtudes adquiridas dona Dora das adquiridas das infusas não infusas é outro grupo tá daquelas que depende de nós a mais importante é a prudência e por que isso Mateus é que essa essa rege as outras por que que ela é mais importante porque ela ela comanda as outras três é a prudência que vai dizer olha hoje apesar de ter comida não é bom que você coma hoje apesar de ser arriscado é importante que você arrisque sua vida quem diz isso é prudência ó historinhas pra você eu sou o rei das historinhas quer dizer o rei não um príncipe um príncipe negro das historinhas estava passeando na verdade indo não estava passeando estava viajando indo reformar um carmelo Teresona e suas irmãs Santa Teresa d'Ávila e suas irmãs conta-se que no caminho elas passavam por um um pomar uma irmã arrancou uma 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 maçã e disse aqui madre uma maçã vamos fazer jejum em favor do próximo mosteiro que nós vamos reformar no livro que eu li dizia madre Teresa ainda era santa madre Teresona percebeu que ali tinha um pouco de de soberba não havia verdadeiro espírito de penitência e mandou na lata da irmã não não irmã hoje nós vamos agradecer a Deus comendo as maçãs e naquele dia ninguém fez jejum veja o jejum é ruim não é uma virtude mas como estamos estamos falando do bem humano tornar uma pessoa melhor Teresa percebeu que naquele momento o melhor não era fazer jejum que é uma virtude filha da temperança o melhor seria desfrutar dos bens da natureza quem é que comandou isso nela não foi a temperança foi a prudência a prudência que falou temperança para não 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 é hora agora de fazer jejum é preciso combater outra coisa combater orgulho então vamos comer para combater o orgulho dessa irmã entendem como é que funciona a prudência a prudência é a primeira então o primeiro ponto e eu quero deixar uma marca se você puder marca aí nesse segundo nesse minuto o Márcio Galberto não sei quanto tempo estamos aqui 40 minutos marca ele para o futuro da militância católica vou dizer mais melhor para o futuro da militância conservadora no Brasil é importante é necessário é urgente investir em formação da militância porque formar a militância é formar para a prudência enquanto pensarmos com os rins enquanto pensarmos com o bolso enquanto pensarmos com a cueca a política brasileira não vai para frente e nós temos visto a eleição do bolson ela fez isso para nós estamos vendo trans conservadores esquerdistas perdão é conservadores não como é que é o que é um trans conservador é um esquerdista num corpo de conservador é isso acho que é isso então estamos vendo pessoas que até ontem eram conservadoras e se revelaram hoje de esquerda progressistas comunistas mas ainda assim se veem como conservadores não são mas se veem como e qual é o problema disso o problema é que não tiveram formação claro eu sempre acertuo o safado o safado não serve tá o safado porque o safado sempre te engana não tem como você pegar o safado o safado sempre te engana veja mesmo mesmo vivendo com Jesus mesmo no meio de de pessoas muito espertas e muito profundas os cariotes conseguiam enganar Jesus enganou mas ele enganou outros 11 não é assim quando você lida com mau caráter a chance de você ser enganado é muito grande especialmente se você for se você for uma pessoa boa porque pessoas boas costumam dar a da a opção como é que é da da opção da da dúvida o benefício da dúvida pro outro né é isso aí Jonas é um transconservador é um liberal num corpo de conservador um comunista num corpo de conservador é um transconservador não é conservador mas quer me enganar pra cima de mim não então primeiro ponto anota aí tá o Jonas minuto 44 o Roberto deve lembrar disso aí uma verdadeira militância de verdade precisa investir loucamente rios de dinheiro fazer grupos para formar na prudência na virtude cardeal da prudência significa o que significa formar na estudiosidade que é uma filha da prudência então cursos devem ter devem ser financiados com o máximo que puder com bons professores a gente tá aqui o Aurélio e eu estamos aqui pela causa ninguém tá recebendo nada mas é bom que isso se financie porque isso isso traz mais professores é a virtude da meditação o caráter reflexivo é a o caráter a interioridade o caráter de ser meditativo é filha da prudência não tem aquele pessoal que fala pelos cotovelos se todo mundo tem aquela tia bom todo mundo todo mundo é muita gente mas é muito comum você ver aquela tia que tem bobos na cabeça um pano branco por cima uma bata que já chega a estar rosa de tão suja ela sai berrando pelas ruas eu sou assim mesmo eu sou assim mesmo não guardo almoço pra janta e falo o que vem à cabeça pois bem essa pessoa não é prudente o homem prudente a mulher prudente ela é meditativa ela não costuma dizer o que vem primeiramente à cabeça e não é porque ela tem medo de ser injusta é porque ela precisa saber a verdade das coisas senão não tem como ser prudente um homem prudente que baseia assim a aparência não é prudente ela é um imprudente é o contrário é um imprudente é alguém cuja determinação não chegou nem no mínimo nem no mínimo o homem prudente ele é veraz uma virtude uma virtude veracidade entenderam aqui porque que o Márcio Goberto é um homem diferente eu acredito mesmo que ele é eu tenho pouco contato com ele mas acredito não fosse assim ele seria um homem da mentira não me parece ser o caso não me parece ser o caso o homem veraz é aquele que busca a verdade acima de tudo acima inclusive dos seus benefícios colocando em risco inclusive seus benefícios isso é um homem prudente o que não é o que não é um homem prudente o que é imprudência é não agir conforme a natureza isso é imprudente então veja há um um boato de violência e o deputado Deus me livre o Márcio Goberto vai encarar a ação ainda que seja uma ação uma ação como chamar assim uma ação falsa olha isso não é isso não é prudente é a prudência manda ele guardar a vida dele porque ele é importante para a transformação aí da da nossa da nossa sociedade ele é necessário não é importante ele é necessário então a imprudência ou a a prudência são vícios que devem ser combatidos então novamente eu estou dizendo para vocês aqui como construir a virtude da prudência como construir um homem um homem prudente um homem prudente é aquele que age de forma frequente buscando decidir pelos melhores caminhos para a construção da própria personalidade agindo sempre em favor do bem humano o bem próprio e no caso no político o bem da sociedade o bem comum que no fundo é esse nosso assunto aqui como tornar-se melhor para ter uma sociedade melhor um exemplo de imprudente um exemplo de homem imprudente boa noite Ilde Lucas 10 ou Lucas 12 nunca lembro a parábola do homem rico um homem tinha posses e teve uma colheita superior ao que ele imaginava e ele vai o que faz ele vendo que tinha muito trigo para a vida inteira ele faz dois cilos ele faz mais mais cilos mais cilos para guardar a comida que ele conseguiu amealhar naquela colheita guarda tudo e senta em cima e diz regala-te a minha alma tens mais dinheiro do que mais ou menos isso que diz e aí no trecho do evangelho nosso senhor fala assim tolo Jesus não chamou o homem rico de impudico não você foi um homem impudico vai para o inferno porque você usou mal o seu sexo Jesus não falou que ele era iracundo não você vai para o inferno porque você tinha muita raiva não o Jesus não chamou ele de injusto você foi injusto com seus literários vai ver que até pagava bem seus empregados a acusação do evangelho foi tolo quer dizer imprudente colocou a sua esperança o seu coração em bens que não são capazes de satisfazer entenda Aurélio não sei se você está ouvindo aí mas estou dando o que você pediu o caminho para construir virtudes o caminho principal anotem é estudem filosofia para ontem estudem filosofia para ontem estudem metafísica para ontem e se puder ajudar muito tenha fé católica ajuda muito se não puder ter fé católica tenha fé cristã ajuda muito mas primeiramente estudem filosofia porque vocês vão entender que um coração atenção senhores anotem anotem um coração como o do homem um coração que cabe o mundo aqui não se satisfará com cílios de alimentos inquieto estava nosso coração senhor e não enquanto não alcancei a ti continuei angustiado porcas palavras imitando a linda oração de santo Agostinho nas confissões o coração do homem só descansa quando encontra aquele cuja alegria é capaz de satisfazer esse coração veja mas o coração do homem quer tudo o coração do homem quer o absoluto o coração do homem quer a perfeição o coração do homem quer o infinito o coração do homem quer a eternidade que bem humano que bem é nosso entorno é absoluto eterno infinito imaterial perfeito inesgotável não há entenderam porque a prudência é a primeira virtude porque a prudência dirá só tem um bem que é capaz de saciar esse coração e a partir da posse desse bem todo o resto se organiza veja muitos vícios não são maus alguns vícios são virtudes que estão no lugar errado e quem é que reorganiza a virtude colocando no lugar certo e portanto tornando a virtude a prudência ninguém erra em ser generoso generosidade é uma virtude mas se a pessoa é tão generosa tão generosa que dá tudo que tem para os outros e deixa os filhos e a mulher passando fome essa generosidade deixou de ser generosidade deixou de ser virtude para ser vício e quem vai dizer para essa pessoa que até acha que é boa que pode ser boa que faz mal é a prudência de dizer você é muito generoso mas isso não é mais generosidade você é um perdulário perdulário então você tem que guardar uma parte para a sua família isso quem faz é a prudência vamos lá difícil é encontrar o caminho filosófico que conduz a preservação da natureza humana dora não é difícil isso não dora nós temos diversos vou ler de novo que eu li baixo eu sempre esqueço que tem que ler para os outros dora difícil é encontrar o caminho filosófico que conduz a preservação da natureza humana não é não dora são tomás de aquino aqui filósofo santo tem mais aqui desculpa Gregório de Gregório de Alvira aqui santo hilário de portier aqui não é difícil não dora talvez hoje em dia esteja mais difícil aqui talvez hoje em dia seja mais difícil tem mais um monte um monte de gente boa só que temos que buscar as fontes tá boas fontes me perdoe assim eu sou filósofo de formação tá dora eu fiquei 10 anos na UERJ 10 anos tô vivo então é possível só tem que buscar boas fontes bom pergunta Jonas pergunta como adquiriu tudo a prudência eu tô dizendo Jonas você você bom deixa eu dar outro eu tô dizendo já mas vou tentar dar outra explicação pra ver se ajuda tá bom como é que você sabe Jonas que você está que a dieta tá fazendo efeito você sabe que a dieta faz efeito pelos efeitos pelos efeitos no seu corpo então se você faz tal jejum intermitente e você percebe que a sua que a sua roupa tá ficando mais larga se você percebe que a balança tá diminuindo então os efeitos no seu corpo provam que a ação que você fez tá tendo resultado tá então vamos lá ficou claro como é que eu sei que eu estou adquirindo a prudência pelos efeitos quais efeitos estudiosidade capacidade de meditar veracidade e você sabe quando você tá sendo veraz e quando não tá sendo veraz a busca da verdade acima de tudo né é o que mais assim é a boa inteligência com relação à natureza as coisas no seu devido lugar sinal de prudência aqueles que adoram imagens imagens do mundo árvores aqueles que adoram ídolos não são prudentes porque estão avaliando mal a natureza estão julgando que um bloco de mármore é mais importante que Deus ou uma pedra mais importante que Deus uma árvore então Jonas a nossa pergunta como adquirir a virtude da prudência criando essas virtudes menores se você por exemplo deduz que é imprudente ou que é aprudente ou que é contraprudente são vícios referidos referentes a esses aprudência imprudência contraprudência como você entende como é que você consegue entender que tá superando isso quando você consegue guardar aquela palavra que feriria o outro você percebe hum aqui é um ato de prudência quando você consegue é falar a verdade mesmo que ela custe isso é um ato de prudência quando você busca a verdade mesmo que ela doa mesmo que você não vá buscando você vai ficando cada vez mais incomodado porque isso toca você isso é um sinal de prudência então aí quando você vê os efeitos é um sinal que você tem é que a ação tá sendo bem realizada vou fazer outra 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 comparação tá Jonas a gente fala que as virtudes tem as virtudes cardiais tem filhas essas são algumas das filhas da prudência estudiosidade veracidade capacidade de ser reflexivo é o que mais bom então se você tem as filhas se você não era prudência não era como chamar não era meditativo e agora está não era não era estudioso e agora está não era veraz então é um sinal se você tem as filhas que tem a mãe é verdade que nem não basta ter uma das filhas pra ter a mãe mas se você começa a ter várias filhas é um sinal que a mãe tá nascendo no seu coração é assim que você vê sempre a virtude é virtudes adquiridas são sempre virtudes ativas então tem que tem que brotar da sua mão não basta ser um desejo do coração você tem que de fato ser inteligente ser sábio ser veraz ser estudioso pra que isso aconteça na sua vida efetivamente tá circunspecto a palavra certa circunspecto circunspecção fala pouco medita mais claro que há níveis tem gente que é mais circunspecto outras é isso aí circunspecção vamos lá outra virtude a virtude da tempera ou da fortaleza da fortaleza só uma coisinha que eu acabei esquecendo agora a fortaleza me lembrou a prudência ela está sediada ela tem como ferramenta a inteligência tá a inteligência é a ferramenta da da prudência por esse motivo é que alguns tem mais pendor e outros menos pra prudência tá e é uma virtude adquirida você precisa querer a outra virtude é a fortaleza cuja sede não é a inteligência mas a vontade o forte é aquele que resiste diante do mal ou que resiste na busca do bem e o lugar é a vontade entenda que não tem nada a ver com com a inteligência quem de nós né Jonas já passou por isso estou lá na festa e passa a a moça do salgadinho o rapaz do salgadinho você com aquela você chega a sentir o cheirinho da coxinha aí você fala poxa a semana foi tão pesada de treino fiz tanto jejum hoje eu vou me segurar e passa a segunda e passa terceira na quarta tu tá caindo de boca no na verdade o mau exemplo mas vamos lá tá caindo de boca na coxinha você não foi forte e não resistiu aquele bem porque você não resistiu porque o apelo sensível foi maior então porque aí há duas virtudes que estão aí estão rivalizando a fortaleza e a e a temperança mas vamos dar exemplo então pra ficar mais fácil é esse exemplo da fortaleza da coxinha não foi bom não é o vestibular né é a jovem tá lá no início do ano fevereiro março sonhando com a faculdade de medicina ou de filosofia se é possível sonhar com isso e passa o ano todo estudando pra isso estuda com afinco na esperança de conseguir entrar na faculdade de medicina de direito de filosofia no final do ano ora o que empurra essa menina o que empurra essa menina pra alcançar esse bem é a fortaleza é a virtude da fortaleza a virtude que faz com que você secunde você relativize bens sensíveis em favor de um bem maior a esperança de passar na faculdade agora vocês entendem porque que num país numa sociedade como a nossa tão é tão frágil tão frágil é humanamente há tantas pessoas fracas tantas pessoas sem fortaleza qualquer evento de problema tira a pessoa do caminho que no fundo não tem a virtude humana da fortaleza não conseguem secundar tornar secundário coisas como festas prazeres benefícios então como não conseguem trocam isso pela faculdade no final do ano diria se o deputado se o deputado Márcio Roberto ficasse pensando nas vezes que ele deixou de ver a esposa e os filhos pra ser candidato ao deputado ele nunca nunca seria não não eu vou amanhã hoje eu tô com saudade da minha filha não tem que ser forte infelizmente né tem que ser forte secundar esse carinho pela família e trabalhar que é assim é assim que se faz coisas como esperança esperança é fruto da fortaleza esperança não esperança virtude infusa tá há uma esperança humana né a esperança de passar no vestibular então o forte o forte sabe atacar o forte não é passivo o forte sabe atacar então uma filha da virtude da fortaleza é a capacidade é o ardil né a capacidade de de militar tem gente que é inteligente mas não é forte vejo o bem que quero prudência mais fácil não quero ele é fraco não é forte falava falava aqui que tá me fugindo aqui se ele fosse forte ele não não resistir não cairia diante da diante da gente da opção não tô não tô achando aqui ah tá é outra coisa aqui tá outra coisa outra outra virtude tem outra filha da virtude da fortaleza a fortaleza precisa necessita de compreensão prudencial sem prudência não há fortaleza porque a fortaleza como é a virtude da ação precisa ter diante de si todas as opções então a prudência tem que estar muito afiada pra ajudar a fortaleza a agir veja estão aqui numa situação de uma crise uma crise tem que agir rápido se a fortaleza se a fortaleza não tiver informações claras da prudência vai tomar decisões erradas isso vai atrapalhar o processo cognitivo de decisão tá então forte precisa ter boas informações ser bem formado tá é veja como como a fortaleza ela nasce da vontade ela nasce na vontade tem sede na vontade qualquer ação que fortaleça a vontade favorece a fortaleza tá então ações que favoreçam a vontade que fortaleçam a vontade ajudam na fortaleza então vamos lá é jejum e abstinência que são virtudes próprias da temperança mas um homem que faz jejum com frequência ele costuma ser mais forte ele consegue resistir mais facilmente as tentações que o desviariam das suas funções então aquele que não está sempre bêbado aquele que não cede sempre a vida é mais forte do que aquele que sempre cede eu vi há algum tempo eu vi um filme era mais ou menos um eu acho que era um filme sim que o personagem pegava uma coisa que a pessoa queria muito e fazia assim com o lado a cabeça do personagem mudava e fazia assim com o outro e seguia de novo a cabeça do personagem nesse caso concreto que eu estou dizendo para você fica muito evidente fica muito evidente que essa pessoa que é manipulável com coisas como comida ou dinheiro ou cueca ou sutiã essas pessoas são muito manipuláveis porque de posse do objeto você faz o que quiser com ela basta você virar aquela pessoa vai o forte precisa entender que para a sua integridade ele não pode mover-se por bens imanentes ou bens desse tipo tão facilmente manipuláveis se a pessoa está assim vendida ela fica ela fica vendida ela fica facilmente manipulável ela é facilmente manipulável então homem forte aquele que tem virtudes como esperança virtudes como coragem precisa mover-se por outras coisas não só por bens bens da sensibilidade veja bens da sensibilidade por natureza esses bens são temporários por natureza por isso não podem ser não podem mover nossa vida outra coisa é como qual outra filha da fortaleza filha que quando você tem você aponta que tem a virtude maior a virtude da proatividade ou da laboriosidade laboriosidade o forte trabalha o forte não fica sentado esperando o forte o forte não é esse cara pelo contrário o forte costuma trabalhar muito o erro do forte justamente ao contrário é trabalhar demais o forte não pode ser assim o forte ele tem esperança o forte tem esperança ele trabalha em favor do que virá o forte é persistente veja há uma diferença entre persistência e constância uma defende o bem por questões internas outra defende o bem por questões externas algumas pessoas não são fortes porque demora muito a chegar ao que se espera por isso a pessoa cai outras não são fortes porque há questões internas por exemplo se vale a pena ou não se isso de fato é um bem que levam a abandonar a luta todas as duas persistência e constância são filha da fortaleza quem é de nós quem de nós já não caiu naquela esparrela amanhã amanhã eu começo a minha dieta amanhã eu começo a rezar o terço amanhã eu começo a estudar amanhã então isso tudo aqui é sinal sintoma de que não há fortaleza a fortaleza começa quando eu tenho que dizer olha é amanhã mas eu vou adiantar e vou começar hoje aí a fortaleza aí a fortaleza tá o forte não se deixa bater o forte se defende tá importante o forte se defende o forte não vai com o peito aberto isso não é fortaleza não isso é fraqueza isso é burrice o forte sabe onde vai estar de olhos abertos e estar sempre protegido tá terceira virtude adquirida a virtude da da temperança tá a virtude da temperança a temperança é aquela virtude que organiza que ordena os bens sensíveis temperança é a virtude adquirida virtude cardeal que ordena que põe ordem desculpem põe ordem a virtude as paixões sensíveis então eu disse né é o caso da é o caso da festinha o melhor caso é o caso da avózinha cabelo azul clarinho diabetes já nível hard chega na festa da bisneta embica pra mesa de docinho e mete e não tem ninguém que pare a bisavó por quê? porque ela fala prefiro morrer meu filho a não comer mais um cajuzinho ela sabe ela já come o cajuzinho e já enfia a glicose a insulina no braço ela sabe que faz mal mas é que ela não consegue se controlar ela não é forte e não é forte por quê? porque o benefício do doce na boca pra ela é mais importante daí a virtude da intemperança ou intemperança ou acracia de outra forma a falta de controle por causa de bens sensíveis não confunda algumas falam assim ah eu tenho gula de sapato eu tenho gula de bolsa eu tenho gula de maquiagem não isso não é gula gula é de comida ou bebida isso que você fala não é não esse sentimento que você sente que é um defeito se você compra mais do que precisa isso é avareza não é não tem a ver com gula tá avareza é uma filha negativa uma falta da virtude da justiça tá não tem nada a ver com 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 gula não não confunda ah eu tenho gula de livro não avaro o nome disso avareza tá então claro se o livro você não precisa se você precisa não avareza então a temperança é a virtude que ordena que não há palavra não ordena que racionaliza as paixões sensíveis todas comida bebida e paixões venérias também não esqueça tá as paixões venérias que são sensíveis também estão sob domínio da temperança então o temperante ele é castro o temperante ele é ele faz jejum com frequência ele é penitente ele é continente ele faz exercícios físicos exercícios físicos ele é ativo tá o temperante ele é ele deve ser né costuma deve ser dado a estudos para tirar o foco da sensibilidade deve ter estudiosidade precisa evitar o máximo o uso de imagens o máximo o temperante o temperante precisa evitar imagens então temperante e calma aí o temperante usa de imagens portanto o temperante tem que evitar imagens porque as imagens provocam né a sensibilidade veja ver ver não é ser temperante mas o que provoca então vamos lá o exemplo da festa eu tô de dieta tô aqui na minha na minha luta semanal contra a balança e eu vejo a coxinha passar eu sinto o cheiro e aí já já vi já senti o cheiro já começou a luta contra a balança tá não há nada desculpem não há nada no intelecto que não passe antes pelos sentidos não há nada na vontade que não passa que não passe antes pelos sentidos então se eu não vejo se eu não sinto o cheiro não tem como vontade de comer com a coxinha agora se eu sentir o cheiro se eu vi a vontade vem então eu tenho que evitar ao máximo ver isso tá a temperança e a quarta virtude é a virtude da justiça a justiça alguns dizem é a mais importante todas já vimos que não é tá a mais importante é a prudência mas a justiça eu vou chamar assim ela é o coroamento a justiça é o coroamento das quatro virtudes cardiais quando você é prudente forte e temperante você também é justo porque acaba acontecendo com a justiça que ela é vamos chamar assim a um enfeite da abóbora quando você termina tudo você coloca lá a justiça o homem justo ele dá exatamente o que deve ser dado a todas as pessoas então se aquela pessoa fez algo que merece reprimenda o homem justo dá a reprimenda se aquela pessoa merece misericórdia o homem justo dá a misericórdia ah mas são casos semelhantes sim mas o homem justo sabe distinguir o que é quando cabe a reprimenda quando cabe a misericórdia então seria assim o topo da abóbora da abóbora porque por exemplo o que é justo no caso da irmã da madre da madre Tereza da madre da Águila naquele caso que eu falei contei o que é justo o justo é que a irmã que sugeriu o jejum seja corrigida pela madre e foi corrigida então ali a bronca contra a soberba é o que é justo e foi feito assim tá bom o homem justo aquele que é justo claro ele é culto então a virtude da estudiosidade da viracidade todas essas virtudes menores precisam tá no homem justo tá o justo ele 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 não é contra o castigo é a definição de justiça dar o seu a seu dono tá dar o seu a seu dono ora muitas vezes a ação de alguém merece justiça merece castigo então o homem justo dá o castigo porque é dar o seu a seu dono ora nesse caso o castigo faz parte daquele indivíduo então merece ser castigado a justiça por definição significa dar aquele que merece aquilo que lhe é devido ora se aquela ação merece reprimenda o justo dá a reprimenda claro e aí aí depende do né em cada caso na medida certa no lugar certo mas não é porque o ato merece reprimenda que ele tem que ser dado naquele momento às vezes se esperar um pouquinho para dar em outro lugar mas precisa ser dado tá vocês sabem de uma coisa talvez vocês não saibam mas a virtude da justiça ela é a virtude que é a mãe da virtude da gratidão o homem grato é aquele que oferece louvas oferece louvores àqueles que lhe ajudam então a justiça a virtude da justiça é mãe da virtude da gratidão e a virtude da gratidão é mãe da virtude da religião então o homem justo é avô vamos chamar a justiça é avó da virtude da religião que é a virtude humana não é a virtude religiosa é a virtude humana então aqueles que são justos mas não tem religião não são justos plenamente veja é possível que alguém seja justo sem religião é só não se pode ser plenamente justo porque se a justiça é a mãe que tem muitas filhas se faltar uma filha a justiça não está plenamente não está plenamente aceita veja essa informação essa doutrina não é minha nem sua nem de Tomás de Platão é coisa antiga os pagãos já diziam se a justiça é dar o seu a seu dono a religião é o modo do homem dar ao criador a loa que ele merece entendeu a reflexão repito porque as vezes eu falo muito rápido se a justiça significa dar o seu a seu dono dar o que pertence àquele que é o seu dono a religião dá ao criador o que ele o que ele merece as loas pela criação então a religião é um ato de justiça do homem para o criador não é interessante isso a gente ouve contagem recentemente que a religião é um ato meramente de fé não a religião cristã a religião cujas virtudes são dadas do alto virtudes infusas são maximamente é maximamente religiões é maximamente espirituais mas a religião como ato de louvor a um criador é uma virtude humana um homem bem formado eu deveria fazer assim e assim que você tem a justiça tá não sei se o Jonas falou de perguntar mas como é que você cria a virtude da justiça tendo as suas filhas então ensine a seu filho seja grato ao padeiro obrigado padeiro pelo pão seja grato sei lá ao motorista do aplicativo obrigado senhor por me dar isso daqui seja grato a a sua mãe vou fazer a comida obrigado mamãe pelo almoço obrigado papai pelo trabalho e assim fazendo com que os filhos sejam gratos você vai criando no filho o hábito da justiça porque quando você cria as filhas você gera a mãe é uma geração ao inverso tá claro pessoal eu já me encaminho aqui para para o final tá me perdoem eu tô correndo já são eu achei que ia ser mais rápido hoje mas não foi bastante long já são 1 hora e 20 porque é que nós sabendo de tudo isso vocês já sabem de tudo isso agora há algum tempo vocês já ouviram falar dessas virtudes o próprio o próprio Aurélio chegou a falar um pouco sobre as virtudes cardeais numa das aulas dele uma ou duas não lembro bem é por que que nós resistimos tanto às virtudes eu vou dizer pra vocês tá porque é tão difícil ser constante só pra pegar a filha da fortaleza podia pegar qualquer outra filha religião por que que é tão difícil ser veraz mas vamos pegar a constância por que que é tão difícil ser constante ter a virtude da constância e portanto fortalecer ou dar da força a virtude da fortaleza eu dei fugir mas não consegui por que que é tão difícil eu vou dizer pra você porque todas essas virtudes tantas virtudes cardeais contra as virtudes infusas todas elas tem um inimigo forte a combater e qual é nossa carne quando passa veja se não é isso Jonas veja se não é isso Matheus quando passa a coxinha e você pensa puxa coxinha deve estar deliciosa aí você passa diante dos seus olhos a semana de treino o jejum intermitente que você fez a boca enche d'água e você fala ah que se dane vou cair de boca na coxinha amanhã eu treino de novo o que acontece aqui nesse exemplo por favor atenção pessoal o que acontece aqui eu tenho um bem diante de mim agora que é o bem sensível o alimento que é saboroso pra mim e aí vocês façam a mudança que quiserem pensa na caipirinha pra quem gosta pensa no doce pra quem gosta sei lá cada um pensa no que gera efeito físico em você você pensa poxa mas eu tô tentando me livrar disso mas aí vem uma voz que fala assim é rapidinho depois você melhora e aí você cai então de outra forma pessoal as virtudes são bens para o futuro os bens que a virtude promete a saúde a inteligência tudo é tudo pro futuro pra sei lá 10 anos 20, 40, 60 80 anos esperança do céu quando você morrer você sabe quando você vai morrer agora a coxinha o cajuzinho a cerveja já está ali é rápido então por esse motivo que as virtudes são mais são mais difíceis de serem alcançadas porque as virtudes são promessas de futuro e os vícios em geral recompensam agora então mesmo a pessoa que usa a cocaína ela sabe que é um mal mas a cocaína vai recompensar ela agora e a abstinência ou a a sese é uma recompensa a anos ela não está disposta não sabe nem se vai viver tudo isso então entendem porque não basta um ato de constância para ser constante não basta um ato de estudiosidade para ser prudente não basta um ato de gratidão para ser justo não basta um ato de jejum para ser temperante aliás não falei temperança temperança exercita-se com jejum e abstinência a sese então você vai sendo assético aqui não bebe um pouquinho de suco bebe menos suco do que você gostaria você come menos do que você gostou come mais do que você não gosta você vai criando a virtude da temperança controlando o paladar tá e as virtudes sensíveis todas bom vamos lá bom se não basta um ato de justiça para ser justo o que torna um homem justo um homem justo o que torna um homem justo o que torna um homem justo são ações frequentes de justiça não basta uma ação não basta ser grato só ao padeiro que eu gosto dele e ser ingrato com o resto das pessoas que vivem ao seu entorno isso não é gratidão e por isso não vai gerar a mãe justiça então a justiça vai ser engendrada no coração de nossos filhos a justiça vai ser engendrada nos nossos corações a justiça vai ser engendrada produzida na sociedade à medida que nós repetimos atos de justiça quais são eles? gratidão religião verdade veracidade e aí você vai gerando vários atos assim você vai se tornando um homem justo justiça portanto a virtude da justiça se estabelece com o hábito da justiça olha a segunda parte da aula de hoje hábito hábito é uma ação boa que se repete então você pode agir constantemente na sua vida mas você só vai ter a virtude da constância quando isso acontecer com mais frequência do que o contrário do que a inconstância se você é mais inconstante do que constante então você não tem a virtude da constância ainda e não tendo a virtude da constância você não tem a virtude da fortaleza que é a mãe da virtude da constância então o hábito é uma ação que constrói a humanidade e se repete ou de outra forma é uma ação boa que é repetida e nesse caso chama-se virtude e o hábito mal é aquele ato que não constrói a humanidade é um ato mal e se repete na história não disso é vício então o vício é um ato que se repete mas que não constrói o homem paciência paciência é uma virtude que ensina-nos a sofrer paciência é fruto é filha da fortaleza o homem forte é paciente agora se um ato uma ação concreta chegou até nós e nos produziu impaciência impaciência então na verdade e se isso é frequente em nós nós não temos a virtude da paciência temos o vício da impaciência então o vício é o ato mal que se repete e a virtude é um ato bom que se repete beleza então como construir uma personalidade melhor fazendo atos concretos de virtude atos concretos de doação atos concretos em favor da construção do homem melhor você e você tem nas suas mãos as condições de construir internamente o homem melhor que você pode ser não depende de ninguém não depende de Sartre não depende de Nietzsche não depende de Tomás aqui não depende de São Tomás de Santo Anselmo depende de você depende de você que construir querer meter a mão na lama que é o seu coração e formar assim um homem melhor e só assim nós teremos um mundo lá fora melhor do que nós vemos aí não caiam nas parrelas não caiam no engano de achar que tudo se resolve lá fora não não haverá militância enquanto houver roubo de voto não haverá militância enquanto tiver roubo de gasolina não haverá militância quando houver mentira entre os conservadores não haverá saída a saída é um homem melhor dizendo de outra forma de forma clara a saída é a santidade não sei se você vai gostar disso mas a saída é a santidade então enquanto não tivermos pessoas mais santas pessoas que constroem a sua humanidade mais de acordo com a natureza e com a sobrenatureza não haverá caminho para nós bom pessoal é isso por hoje eu espero que vocês tenham gostado por favor se gostarem deixem aqui seus comentários eu fico muito feliz de estar podendo ajudar vocês eu espero que estão ajudando vocês pela hora e pela quantidade de gente eu acho que estão gostando sim que é muito difícil juntar meia dúzia de pessoas nessa hora da noite para alguém como eu que ninguém conhece então muito obrigado pelo carinho de vocês muito obrigado pelo trabalho de vocês por favor espalhem essa live pelas pessoas aí na internet se vocês não me conhecem procurem meu canal aí Professor Robson Oliveira no YouTube marca lá inscreva-se e vejam os vídeos também até mais pessoal tchau tchau até semana que vem